Música Rodada desta quinta-feira da quarta taça Sil de Jaumas Santos de futsal foram de muitos gols. A bola entrou na rede 50 vezes. Os familiares marcaram presença mais uma vez no jockey clube e não perderam tempo para dar aquele apoio aos jovens atletas. E esses gols começaram na categoria sub-8. Triângulo Mineiro venceu a escola criativa 3 a 1. Depois foi a vez do sub-10, colégio Nossa Senhora das Dores versus escola professor Wendell B. Os meninos entraram em quadra com vontade de ganhar, mas à noite foi mesmo do colégio Nossa Senhora das Dores que marcou 6 gols. A escola professor Wendell B tentou correr atrás do placar, mas conseguiu marcar apenas 2 gols. Final da partida, 6 a 2 para o colégio Nossa Senhora das Dores. Fechando a rodada da criançada, o Botafogo entrou em quadra para enfrentar a escola professor Wendell A. Botafogo não tomou conhecimento da equipe adversária e fez 6 gols contra 4 da escola professor Wendell. Placar final, 6 a 4. A rodada do Jockey Club terminou com a categoria feminino, jogo entre Inter Bairros e professor Wendell. Partida disputada. A escola professor Wendell estreou e não decepcionou jogando um futebol bonito. Marcou 7 vezes, enquanto que Inter Bairros conseguiu 4 gols. Nos ginásios SESI e Minas, ocorreram os jogos da categoria livre. A primeira a entrar em quadra foi Mancer contra a usina Uberaba. A usina Uberaba abriu o placar através de Denis. Mancer empatou com Ronaldo e a partir daí os gols não pararam. Placar final, 6 a 4 para Mancer. A segunda partida da noite foi entre Distrive contra Tecnasso. Logo no primeiro tempo, Tecnasso marcou 3 gols. Distrive tentou, mas conseguiu marcar este gol no segundo tempo. A noite foi mesmo da Tecnasso, que fechou o placar com mais 3 gols. Final da partida, 6 a 1 para Tecnasso. Rodada de hoje no Clube SESI Minas. Categoria livre, OAB contra Casa dos Filtros. Asmed versus FCTM. Categoria Master, Asmed e Vila Esperança.